Oi gente, tudo bem? Gente, tô me arrumando Vlog, 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 hoje é dia de vlog É... Hoje, gente, eu vou lá no mundo dos baixinhos Comprar roupinha Para as crianças E... Minha mãe deu 200 reais pra gastar De roupinha lá, aí eu vou Vou lá e... Vamos também levar a Tiaguinho pra cortar cabelo Vamos lá em Piabeta pra comprar Mais alguns doces, algumas coisinhas Que ficaram faltando Pra festinha, e gente, um monte de coisa pra resolver hoje Se o vlog for ficar muito longo Aí eu gravo Uma parte em um lugar, uma parte em outro E vou soltando vídeos separados, tá bom? Mas vocês vão acompanhar tudo Hoje é sexta-feira Esse vlog agora vai ser Indo lá comprar umas roupinhas Para as crianças, mas se o vlog ficar muito rápido Lá eu vou colocar Tiaguinho cortando cabelo também Sei lá, gente O importante é que eu vou filmar E vocês vão comigo Vambora Vai! É muito lindo! Tô pronto! Tocando rapidinho Gente como eu houve Já então chama-se Tac do sol Tô pronto pra tu ま�ando Tudo bom? Olá, Batiana Palma, meu filho. Oi, Luvão. Chegamos aqui na loja. E aí, meu irmão? Ó, gente, o que eu gosto de vir aqui, ó? 10 reais, qualquer peça. Aí, tu procura aqui, ó. Tem um monte de camiseta, um monte de shortinho. Eu amo essas coisas, assim, super coloridas. Aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Bore, o Bore tá 19,90. Eu peguei esse, esse, tudo pra Tiaguinho. Esse do Botafogo, porque do Flamengo já tem. Esse, esse. Ó, essa coisa bonita. Esse, esse. Aí, olha ali, da banca de 10 reais. Olha só, 9,99. Esse shortinho pra Louise. Ó, 9,99. Ó, 9,99. A qualidade é boa. Ó, isso aqui é pra Tiago, gente. 9,99. Ó, como eu amo essas coisas florescentes. 9,99. Peguei também. Ó, 9,99. 9,99. Aí, olha só as blusinhas. Isso daqui é short também. 9,99. Aí, peguei essa camisetinha. 9,99, 9,99, 9,99. Ó, que economia. Roupa pra caraca. Aí, peguei os bores de 19,99. Porque são bons também pras crianças. Louise tem uma calça dessa. É muito boa, gente. Muito boa. Louise usa besta essa calça aqui. Ó, gente. Peguei do Homem-Aranha. Peguei do Capitão América. Ó, gente. Vou botar umas... Pegar uns bores também pra Louise. Ó, gente. Tem um monte de meia também. Ó, as crianças precisam de meia. Vou levar. Olha, gente. Peguei um monte de meia. Olha que linda essa meia aqui. Umas grandes mesmo. Sobe até a canela. Não tem problema. O importante é tampar o frio. Ó, e as meias das crianças são tudo velhas. Desde quando eles nasceram. Ó. Peguei um montão aqui. É, dei preparando o leite no meio da loja. Pra dar pra Thiago. Pedi permissão à senhoria. Ó, gente. Peguei meia calça também. Ó, gente. Eles lá fora. Quem vê close não vê corre, meu bem. Pra gente comprar uma roupa, o dono da loja tem que ficar com o nosso filho. Ai, gente. Vocês precisam vir aqui, gente. Ambiente super acolhedor. Vocês precisam passar aqui. Tem muita variedade. Muita coisa. Tem tudo. Tudo que vocês procuram. Tem aqui, ó. Ó, as roupas de frio que Louise usa. Tudo daqui. Quentinho pra caralho. Olha essa estampa que linda. Pena que só tem oito anos. Essas são as estampas que seriam pra idade de Louise. Mas como tá calor, não dá vontade de comprar nada de frio. Só dá vontade de comprar coisa de calor, né? Ó, ó quanta variedade de calça. Ó, Louise tá perdendo essas toalhas. Mas dá bem vontade de comprar só porque é linda. Tá perdendo porque tá ficando pequena pra ela. Mas olha quanta coisa. Muita coisa legal. E dá pra vocês comprarem também lá no Shopping. Porque essas coisas são tudo cadastradas no Shopping. E dá pra vocês comprarem por lá. Entendeu? Quem é de Teresópolis vale a pena vir aqui. Ó, gente. Pegamos uma manta pras crianças ficarem no carro. Esse é do cachorro de Tiago. Agora é tudo é uau uau. Pra ele. Várias meias. Uma mantinha da Coruja pra Louise. Vários shortinhos. Bóris. Ó, Tiaguinho aqui com... Esse aqui é da sua irmã, tá? E esse aqui é seu. Uau uau. Ô, Louise, sai daí, minha filha. Ah, ela tá vendo a estampa do mundo dos baixinhos. Você gostou dessa tartaruga? Eu tenho que agradecer a ele. Olha, gente. Aqui também tem lacinhos, ó. O que é que me deu nas minhas costas. Mostrando aqui, né? Não é nada, Louise. Que legal que você gostou. Gente, fomos só comprar alguns bóris. Aí, é, deixei com sacola. Eu chego com sacola. E é isso. Acabamos de comprar. E agora vamos lá cortar o cabelo do Tiaguinho. Gente, então é isso. Acabou que eu nem finalizei o vídeo lá. Já estamos indo cortar o cabelo do Tiaguinho. E eu vou finalizar esse vídeo porque... É isso aí. Qualquer coisa, se eu chegar em casa, eu mostro pra vocês certinho tudo que eu comprei. Porque eu não sei se deu pra ver direitinho, né? Ah, gente. É um corre. Duas crianças. O dono da loja segurando chave pra eu conseguir ver as coisas. Mas deu tudo certo. Renovamos o estoque de... Camisetinha, shortinha. O bóris sem manga, que tá chegando calor. E eles quase não tem bóris sem manga. É, renovamos o estoque de meia. E é isso aí, né, amor? Dois anos atrás, os dois ganharam um brinquedinho. Então estão lá de boa. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês peça por peça, tá bom? Lembrando que quem mora em Teresópolis, vale a pena vir na loja. Mas quem não mora em Teresópolis, eles vendem no shopping, gente. Então, assim, vale a pena comprar lá, tá? E vocês também não podem esquecer que tem o cupom da Luna que vocês podem comprar também na loja física. Isso. Eu tinha esquecido disso, gente. Quem vier na loja física, pode falar... Olha, eu vim pela Luma. Ela disse que tem desconto. Que ele dá desconto, tá? Quem for na loja física. Não é só pro site, não. No Shopping não tem cupom. No Shopping é os cupons do Shopping mesmo. Mas eles têm um site, o Mundo dos Baixinhos, que aí tem muita coisa que não tem na loja, inclusive. Muita coisa que vem lá de fora, importada. Muito legal. E lá eu tenho um desconto também. Luma VIP. Não, Luma. Só Luma. Eu vou deixar tudo passando na tela aí pra vocês. É isso aí. Daqui a pouco a gente continua. Eu vou deixar tudo passando. Eu vou deixar tudo passando. Eu vou deixar tudo passando.